Olá, salve, salve, começando mais uma semana e mais um Radar Ao Vivo pelo Sinal Digital E simultaneamente pelo www.tve.com.br E tu também pode interagir e conversar conosco através das nossas redes sociais No programa de hoje tem agenda para tu te programar para os eventos que acontecem pelo Estado Ainda tem Antenado, que é o nosso resumo das notícias musicais da semana E fazendo um som ao vivo do nosso palco tem a banda Groovy Eye Então, bora de som, rapaziada O verde simboliza a terra O dourador São as nossas riquezas Vermelho O sangue sagrado derramado nas lutas contra a escravidão E o preto É a cor da pele Original africano Preto É a cor da pele Prestando reverência Ao original E não alternativo Prestando reverência Ao ventre preto Que gerou todas as nações da terra Prestando reverência Ao peço e farol da humanidade A fundação de toda espiritualidade Oh, Africa A história insiste em negar Academia eurocêntrica não lhe conta Eles continuam a observar que Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América Ainda ensinam aos seus filhos que esse tal de Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil Mas que prepotência afirmar descobrir um local onde já haviam civilizações E além disso E além disso os africanos chegaram aqui muito mais tempo antes Você ainda acredita que a Grécia é o berço da civilização A Yanai já sabemos que foi um plágio Que o seu desenvolvimento foi com base no conhecimento africano E até mesmo seus maiores filósofos e pensadores Tiveram uma formação numa escola de mistérios africana No antigo Qemete, no vale do rio Nilo O real berço da civilização A sua propaganda quer nos ensinar Que o legado africano foram artes, dança, música E que todo conhecimento intelectual provém da Europa Justificaram a colonização e escravidão Afirmando que éramos selvagens No auge dos seus ideais racistas Foram capazes de afirmar que o cérebro africano era menor Mas eu revelo pra você, meu irmão, minha irmã Enquanto na Europa eles ainda andavam dentro de cavernas O homem africano já havia construído as pirâmides Mas mesmo assim eles te ensinam que Pitágoras é o pai da matemática Esqueça o disserviço de Hollywood Sobre o três vezes grande em Roté O verdadeiro pai da medicina O matemático arquiteto da primeira pirâmide de Sacara Honrando a ancestralidade Conheça, conheça-se, conheça-te mesmo e a tua história Melanina não é tua desgraça, minha irmã, mas a tua glória A nossa história não começou na escravidade Não somos descendentes de escravos Mas de reis e rainhas africanos Reverência ao original e não alternativo Prestando reverência ao ventre preto que gerou todas as nações da terra Prestando reverência ao ventre preto que gerou todas as nações da humanidade A fundação de toda espiritualidade que hoje você conhece Bongo Cuxa, Nubia Antigo, Quebec Avicínia Aksun, Kona, Mali O grande Zimbabue África África Gloriosa África Ainda lhe chamo de mamãe a Etiopia Soberana África Astronomia, astrologia, ciência, matemática, medicina, escrita, literatura, engenharia, arquitetura Me digam agora quem eram os selvagens E eu nem mesmo sou historiador O verde é o que simboliza a terra O dourado são as nossas riquezas Vermelho, sangue derramado nas lutas contra a escravidão E o preto É a cor da pelinha Original, africano, preto É a cor da pelinha Prestando reverência Groove Eye Groove Eye lançando as músicas do EP Mostrando pra nós aí As músicas já estão na rede Inclusive algumas delas já estão indo com a ideia de ser cada lançamento um vídeo Isso se arrasta Exatamente Domício Sauditação Saudações a todos Pessoal que está aí antenado no radar Uma grande honra poder estar participando novamente A Groove Eye está lançando esse EP agora Na verdade essa música que a gente tocou não está fazendo parte do EP Ela é uma música nova Mas a gente vai tocar algumas que estão no EP também E esse EP realmente está saindo aí alguns vídeos periodicamente Mais ou menos uma média de um por mês E está sendo bem A resposta da galera está sendo bem bacana Foi um trabalho bem produzido pra gente A gente dá graças por poder estar tendo esse respaldo do público E cada vez mais inclusive no próprio nome da banda a ideia do groove E esse groove da onde ele vem Ele tem um endereço muito certo Cada vez mais presente no som de vocês Tipo a ideia de mudar um pouco da grafia do nome E salientar a ideia de qual é essa referência de vocês Das Ilhas Virgens E queria que falasse um pouco sobre isso Isso é que é um estilo de reggae bem característico Que vem trazendo o New Roots Que é o novo Roots Com certeza inspirado naqueles antigos reggae da Jamaica Mas foi uma outra Uma outra viagem que formou aquele estilo próprio Bem característico das Ilhas Virgens Desde que inspirou o nome da banda Que sempre é uma música com cunho espiritual A palavra são o poder Que é o novo Roots Que chama hoje Que é o reggae das Ilhas Virgens O VI Pois é E tem esse poder espiritual Que está por trás De toda essa questão também Mas isso também move Uma série de questões políticas De auto-firmação também Com certeza Porque sempre foi a voz dos oprimidos Então automaticamente ele vai mostrar ali A verdadeira história do seu cotidiano Do povo preto mais especificamente Da diáspora africana Entende? Então esse está na base O reggae é uma música universal Mas as suas origens ele tem esse objetivo Realmente de tratar do cotidiano E fazer uma música de libertação mesmo Através da palavra O som é legal É balançado tudo Mas a palavra também tem grande importância Eu diria até na frente do som Fundamental Valeu Serrasta Bom, a gente vai continuar conversando E ouvindo mais som da Groove Eye E antes do intervalo Mais um toque É o assunto É ENEM As inscrições para a prova Terminam nesta sexta-feira O pagamento da taxa é de 82 reais Pode ser feito até o dia 24 Com a nota do ENEM Dá para concorrer a uma vaga Em uma universidade pública Além de poder se inscrever no FIES E no ProUni Programas de financiamento As inscrições são feitas pelo site Enem.inep.gov.br A gente faz uma rápida parada E já já estamos de volta As lutas contra a escravidão E o preto É a cor da pele Radar desta segunda-feira de volta E agora tu confere nossa agenda Com os eventos que acontecem até quinta-feira aqui pelo estado Na sequência tem mais reggae Com a banda Groove Eye Se eu tivesse colocado outro casaco Tinha um impacto forte sobre mim A magia daquele momento Tinha um impacto forte sobre mim A magia daquele momento Naquele exato segundo, eu vi a verdade denunciar Em minhas lembranças, eu vi o meu caro Aprendi na vida, que posso chegar lá Nada se conquista Teu coração, tesouro guardado no fundo do peito No céu, não se via uma estrela O chão, era cinza e não brilhava Tudo que a gente esperava Só pra lembrar você Felicidade existe Eu posso até falar Pedir, não fique triste Já sei que a vida é boa Rastafari Rastafari Não tomando parte ou com alimentos prejudiciais O seu corpo é o seu templo Seu corpo é o seu templo Oh yes Yo A Itaú Original Comida africana O ocidente chamou de vegana A Itaú Original Comida africana Eles chamam vegetariana O seu corpo é o seu templo Que, 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 que E como tem se alimentado Vive pra comer Ou come pra viver A Itaú A Itaú Significa vital É a comida do Rastamon É tudo que é natural Direto na raiz É a forma de vida ancestral Sankofa volta as origens É africana Medici-Nerbal A Itaú Original Comida africana O ocidente chama de vegana A Itaú Original Comida africana Eles chamam vegetariana O seu corpo é o seu tempo Yeah, yeah, yeah Esse modo de vida imposto pelo Ocidente Pra que se alimente mal A vida inteira deve ficar doente O que eles chamaram holístico Nós praticávamos naturalmente Maticamente alinhados Cisicamente ou espiritualmente A Itaú Original Comida africana O ocidente chamou de vegana A Itaú Original Comida africana Eles chamam vegetariana O seu corpo é o seu tempo Yeah, yeah, yeah A vivência em uma arte É fundamentada no equilíbrio A limpeza e bem-estar O seu corpo da mente e do espírito E essa aí Já basta de cair na estilada Da propaganda da indústria alimentícia Que é vinculada à indústria farmacêutica Alimentos porcaria Proliferando o seu corpo dia após dia A açúcar A açúcar Doce diabetes Hipertensão Em diversas em diversos países Dadas inclusive A nossas crianças Adoecendo nossos mais velhos Seu povo é o seu tempo Read it O nutricídio também tem aniquilado o nosso povo Olhemos para trás e honremos nosso passado glorioso A colonização manterou tua dieta propositalmente Desate suas amarras e se veja precioso novamente Porque alimentar-se bem Amar a si mesmo Amar a criação E reconhecer sua perfeição O legado de Baba Serve no soço e alimentação alcalina O doutor da África ensina a nutrir sua melanina Os escritos de Motep São os mais antigos documentos médicos Seu remédio é seu alimento Seu alimento é o seu remédio A Itaú Original Comida africana O ocidente chamou de vegana A Itaú Original Comida africana Eles chamam vegetariana Seu corpo é o seu templo Seu corpo é o seu templo Não se esqueça Levante-se e se fortaleça A Yanaí mantendo o legado ancestral Pois tudo é espiritual Porque alimentar-se bem Amar a si mesmo Amar a criação E reconhecer sua perfeição O legado de Baba Serve no soço e alimentação alcalina O doutor da África ensina a nutrir sua melanina Os escritos de Motep São os mais antigos documentos médicos Seu remédio é seu alimento Seu alimento é seu remédio V.I. ao vivo no radar Vários cantores da cena Aqui no local Música reggae Naqueles shows Bem tradicionais Onde tem a banda Lá fica tocando Horas ali Só vai circulando os cantores Antigamente tinha o elo na corrente Projeto Unificação Então a banda Até recebeu esse nome Por causa desse contexto De ser uma banda base Que acompanha vários artistas Agora particularmente A gente está apresentando As minhas composições Nesse trabalho novo Raiz e Escultura Que é esse EP que a gente fez Esses vídeos aí Mas a banda continua servindo Também até produz bases Que chamam de Rhythms Onde vários artistas gravam também Inclusive fez uma conexão Agora internacional Com o Dia Posso Que é das Ilhas Virgens também Falando nisso Quinta-feira tem o show Que é um dos grandes nomes Da música reggae mundial Que justamente vem das Ilhas Virgens Que é Desarri E vocês estarão lá Como banda no palco Dando esse apoio a esporte Isso Na verdade é uma honra Para a gente Poder estar participando Nesse show A Desarri vem com a banda dela Mas a gente foi convidado Inclusive pela semelhança No estilo Como sendo uma banda Que representa esse mesmo estilo Aqui na área A gente foi convidado Para poder estar fazendo Essa junção Vai ser uma honra A gente é fã Da Desarri Fire Angel Tem uma voz maravilhosa Abençoada E as músicas dela Também tem um contexto espiritual Muito forte Então pra gente Vai ser uma honra Gostaria até de convidar todos Quem quiser curtir Na verdade o show Da Groovy Eye É legal chegar cedo Que vai ser a primeira banda Vai ser realmente uma honra Poder estar participando Desse evento Cara e esse processo Tem rolado aí Essas trocas aí Aqui no estado Tu é um cara Que já tem circulado Já tipo Em bandas E tem passado Tem visto o movimento Reggae acontecer aqui Tu disse essa parada De fazer bases e tal E como é que tem sido A Groovy Eye Conversando com outras bandas Do estado E fora do estado Inclusive para fora Do país Como é que tem funcionado Então até Legal que tu fez Essa pergunta Recentemente A gente recebeu Um convite Da Zion High Que é a galera Lá das Ilhas Vidas Também para fazer Uma combinação De gravar Uma base Que eles tem lá Então Essa conexão Acontece A gente recentemente Também fez uma conexão Com o James McQueen Que era Integrante do Big Mountain Que esteve aqui Alguns dias Aqui Em Porto Alegre Fazendo sua turnê Por aqui E realmente Aqui a nível de Brasil Na verdade As coisas acontecem Também Mas tipo Num movimento Mais de resistência Porque A gente sabe Que esse tipo De música Que a gente faz A gente faz Porque a gente gosta Mesmo e acredita nisso Porque Digamos que O mercado Não é tão atraente Entende-se Se é que você me entende Então o lance De acreditar Naquilo mesmo Porque o caminho Não são só flores As dificuldades São imensas E a gente agradece Inclusive Programas como O Radar Que abrem espaço Para esse tipo De música Que a gente faz E é um dos motivos Pelos quais A gente está aqui Resistência cultural E dar voz Para a multiplicidade De discursos E vozes Que existem Na música E na cultura gaúcha Obrigado Se arrasta Obrigado Groovyai E a gente vai Encerrar o Radar De hoje Com mais música Da Groovyai E a gente volta Amanhã ao vivo A partir das 6 da tarde A gente fecha No astral E no clima E na paz De já Bora Groovy E no clima E no clima E no clima E no clima Todo dia De manhã Eu vou abrir os olhos E agradecer Mais um dia Groovyai vibes Palavras são poder Roots pra preguer Não basta se ouvir É preciso sentir Vida Aproveite cada momento Da sua vida Pra desfrutar Daquilo que é verdadeiro E realmente te acrescentará Comunhão em família E amigos Para aprender E também ensinar Uma bela manhã silenciosa Ouvindo um praça E animada De valor A sua vida Vida, vida Vida, estrada Vida, escola Não coisas pra vivenciar Já é bem verdade Me contar mesmo Não é o que consegue comprar Pois tanto dia vai embora daqui E nada disso poderá levar Os bens de alto valor Não são as obras que vão precisar Para te salvar Não, não Dê valor à sua vida Dê valor à sua vida Aproveita a sua vida Não é fazer o que quiser